E recentemente o Supremo Tribunal Federal cancelou a cobrança da taxa de serviços dos bombeiros. É um valor que vinha ali no carnezinho do IPTU. Desde então, o vereador de Arasatuba criou um projeto de lei complementar para revogar de vez essa cobrança. Vamos entender a reportagem da Jéssica Tábuas. Nas mãos do vereador de Arasatuba, o projeto de lei criado por ele para revogar a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a taxa de serviços dos bombeiros. Uma espécie de imposto que varia de acordo com o risco de incêndio de cada imóvel da cidade e que desde a semana passada foi considerado inconstitucional pelo STF. Estamos aguardando o parecer jurídico para ver a questão da legalidade. Nunca fui contra a criação da taxa do bombeiro. A gente só quer garantir a legalidade da lei, para que os próprios munícipes perguntem para a gente como vai ficar a situação da taxa do bombeiro. Então a gente, para garantir esse direito que foi declarado inconstitucional, então é dessa forma que nós pensamos. A gente quer que bloqueie, que não saia nada dali, até que se decida se vai ter que devolver esse dinheiro para os contribuintes ou não. Em Arasatuba, no Noroeste Paulista, desde o início dessa cobrança, aproximadamente 1 milhão e 800 mil reais foram arrecadados por ano para o corpo de bombeiros local. A taxa era cobrada por meio do IPTU dos contribuintes desde 2011. Mas, segundo decisão judicial, os municípios não poderiam cobrar por um serviço de segurança pública, que na verdade é de responsabilidade estadual. Tem um mínimo e um máximo, ele é calculado através de megajoule, que é o poder calorífico de cada construção, até 70 metros quadrados de construção ele é isento. E o valor máximo para residências é de R$ 65,68. Para empresas comerciais, de prestação de serviços e indústrias, o valor máximo é de R$ 574. A decisão que estava relacionada especificamente à capital paulista, agora vale para todo o país. E para a maioria da população, a suspensão da cobrança é válida. A gente já paga imposto para o estado e o município pagarem essa conta para os bombeiros, a obrigação do estado e dos municípios. A gente não chega a tanto cargo que a gente paga, né, com uma cresce, com uma multa, né. Eles, pelo trabalho deles, pelos que eles fazem, eles mereciam a mais. Bombeiro tem que ser outra coisa, né, prefeitura, pagar, coisa deles lá, não o pessoal, né, nem a população. Uma situação que traz alívio para os contribuintes, mas que pode complicar as prefeituras. Porque além de não poderem fazer mais a cobrança, terão que devolver o dinheiro que já foi pago pela população nos últimos cinco anos. Em nota, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo informou que, independentemente da decisão judicial, os serviços dos bombeiros são instalados em municípios onde é assinado o convênio entre o estado e o município. Por isso, os chefes do executivo municipal deverão manter o custeio da prestação de serviço à população. Ainda de acordo com a nota, os convênios existentes continuam válidos e o atendimento operacional será mantido. Se a taxa tiver que ser revogada, né, nós precisaremos de custear por causa da parceria que temos com o orçamento próprio do município. O dinheiro, que poderia ser usado para outra coisa, teremos que custear algumas despesas da Corporação do Corpo de Bombeiros por causa desse convênio. Sim, haverá um prejuízo, sem dúvida.